Meus amores, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a videoaula desse lindo short para criança de nove meses até um aninho, tá? Meus amores, olha como ficou esse lindo short nesses pomponzinhos, tá? Quando eu fizer a videoaula aí, tô fazendo... Eu fiz ele em bandas, tá, pessoal? Vocês podem fazer ele maior também, tá? Na videoaula, vocês vão ver a banda que eu tô iniciando, ela não tem essas três carreirinhas, tá? É porque lá é uma banda maior que eu fiz, tá, pessoal? É com mais carreiras. Mas aí, na videoaula, eu explico aqui, eu passei as três carreirinhas de um lado e do outro, tá? Ó, tanto dessa banda aqui, como do outro, quando eu termino aqui o pomponzinho, eu acrescento mais três carreiras pra finalizar, tá certo? Porque no início, vocês vão observar que tem uma banda lá só aqui, ó, só nesse última carreira aqui do pomponzinho, tá? Por isso que eu tô explicando, que vocês vão ficar, assim, em dúvida. Mas por que que aquela outra banda não tem essas três carreiras? É porque a outra banda é de uma peça maior, tá, pessoal? Aí, essa daqui é menor, mas é o mesmo modelo. Só a diferença que vai diminuir só essas carreiras daqui, porque... Aqui, antes da diminuição, que eu vou fazendo a diminuição aqui... E aqui, eu deixei com 12 carreirinhas, tá? E esse daqui, eu diminui, deixei só com 10, tá? Esse shortinho ficou menor. Aí, se vocês quiserem maior, é só aumentar e deixar com 12, tá? Aí, serve pra uma criança aí até de um ano e meio a dois anos, tá, pessoal? Aí, se você disser assim, ah, por que que você não faz logo direto as 10 carreiras rodando? Eu tentei fazer, mas não deu certo. Mas, olha aqui, pessoal. A emenda fica super legal, ó. Não vê a diferença nenhuma. Porque vai ficar, ó, carreira com carreira, tá? Carreira com carreira, carreira com carreira. Eu achei mais facilidade assim. Tentei fazer ela rodando, mas no final ficava sobrando pontos. E aí, eu preferi fazer assim, tá, pessoal? Mas, se vocês quiserem fazer ela rodando as 10 carreiras, fica à vontade. Aí, tenta fazer pra ver se dá certo. Tá, meus amores? Então, vamos para a lista do material, né? Os materiais. Ó, aqui na Turquia, essa linha aqui é a antepelícula, tá? Pesa 100 gramas e 250 metros. Vocês podem trabalhar com a linha Charme, que eu acho que ela é mais grossa do que a linha Anne, né? Mais grossinha. Ó, trabalhei com a agulha, com a agulha número 3. Vamos precisar de uma tesoura, uma fita métrica, duas pérolas pra colocar nas flores, tá, pessoal? Pronto, meus amores. Olha como ficou esse short. Ficou uma fofura, né? Olha, vocês vão amar fazer. Vai ficar super linda a sua bebê vestida nesse short. Vou trazer outra videoaula aí, mostrando pra vocês. Ele é feito num salopete, tá bom, meus amores? Convida aqui no seu inscrito, se inscreva, compartilha com mais pessoas. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!